Um pendão real vos entregou o rei A voz solda dos céus Corajosos pois de tudo defender Marchando para os céus Com valor, valor, sem temor, temor Por Cristo prontos a sofrer Bem alto e eterno o seu perdão Firme sempre até morrer Eis que estão formados já os batalhões Do grande usurpador Declarai-vos hoje bravos campeões Avante sem temor Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem alto, erguei o seu perdão Firme sempre até morrer Quem tiver receio no seu coração E fraco se mostrar Não receberá o eterno galardão Que Cristo tem pra dar Com valor, sem temor Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Bem alto, erguei o seu perdão Firme sempre até morrer Nós sejamos todos a Jesus E a seu rei E a seu rei ao pendão Os que na batalha Os que na batalha Os que na batalha Sempre são fiéis Com ele reinarão Com valor, sem temor Temor, por Cristo prontos a sofrer Bem alto, erguei o seu perdão Firme sempre até morrer